Música 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 Ih, caralho, chefão Música Música Que isso, mano? Carro do ovo, velho Puta que pariu, carro do ovo, mano É um ovo, velho É um ovo É um ovo Puta que pariu, eu vou morrer, mano Ah, caralho, morreu Ah Morreu pro carro do ovo, velho Morreu pro carro do ovo, velho Puta que pariu, cara Olha o carro do ovo passando na sua rua, porra Caralho, sabe que vai pro carro do ovo, não, velho, ovo não quebra, não, cara Ah Caralho Ih, caralho, o rambo, mano Tacando o ovo de graça Trinta rovos, velho, porra Ovo, puta que pariu Fica ai Olha o carro do ovo Olha só mano Toma um ovo, mano Um ovo, ovo O ovo, ovo vem atrás, mano Filha puta Ah cara, até ovo aqui com a dorna mano Não vale o mal, vou estar tirando ovo mano Que isso vai, e porra Vai tirar o ovo na mão cara Morre você, morre diabo Que isso, que isso Que isso Que isso Eita Que rapaz Eu acho que ele é esse novo Ah que isso, morri de novo mano Não tem jeito de assustar malvado Hehehe Olha o carro do ovo passando a sua foto, tem um especial que não mano Cadê a pupazela? Não, porra Não, porra Caraca Não tem jeito de assustar malvado Ah, que merda Porra difícil pra caralho mano É nossa, tá tudo pra tudo Não tem jeito de assustar malvado Olha os carros do ovo passando na sua rua Não tem jeito de assustar malvado Hahahaha Vente grata Vem de 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 grata Vai no ai, dá no ai Vem de grata E aí E aí E aí E aí E aí Não! Ah, cara, gente! É que o lado vai ficar alto, né? Rapaz, olha o prato, ovo passando na sua rua Pô, nem dá pra ficar perto da fuga não, velho Esse ovo voador, mano Cara, coxinha, velho, coxinha Puta que pariu, ai Que rato é essa, mano? Que rato é essa? Olha que trinta, velho Que rato Ah, vou morrer, vou morrer Ah Não é Ah 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 Oh, wow. O que é isso? O que é isso aqui? Ah, cara, é como se passa ali pra mim? Olha o carro dela para passar a sua rua Ah não, 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 não Pô, está muito lagado Ah não Não, não, não Olha, olha, olha Ah, cara Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Entendi E aí Legenda por Sônia Ruberti